E aí pessoal, está se conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, o vídeo de hoje é um vídeo meio diferente, uma pequena dica de edição aí Para você que utiliza o PowerDirector e dependendo do editor que você utiliza Você também vai conseguir utilizar essa dica lá Porém, no Kodemaster eu testei e não funciona tão bem Então vamos parar de enrolar e eu vou abrir o PowerDirector aí Essa dica em específico é para poder otimizar as suas edições E antes de eu mostrar ela para valer, eu queria dizer que tudo o que você puder fazer Para poder deixar o seu ambiente de edição mais confortável, mais de boa, mais fácil para você poder editar Vai tornar o processo de criar o seu vídeo muito mais simples e muito mais rápido Você pode dedicar ao invés de tempo editando aqui, que é um trabalho meio que repetitivo A fazer um conteúdo um pouco mais legal É por isso que eu já falei sobre como criar engines aqui no canal, templates, lure turtles E essa daqui é mais uma dica aí para o seu arsenal Eu espero que vocês curtam, beleza? Essa dica aqui em específico é para você que costuma gravar vídeos muito longos Ou ali que você quer realmente dar uma revisada neles E não quer ficar escutando ali todo o vídeo integralmente Cara, o vídeo tem meia hora, você tem que escutar meia hora, o vídeo tem 10 minutos, você tem que escutar 10 minutos Eu já tenho um projeto feito aqui, mas eu vou criar um novo, vou vir em OK E eu vou pegar algum vídeo meu aqui Então você quer me assinar a aba ali, que não pode faltar Legal, nesse caso aqui eu peguei um vídeo meu e a dica é o seguinte, cara No meu caso eu utilizo essa dica no meu PC lá com o Sony Vegas Lá ela funciona um pouco melhor, cara Porque quem conhece os meus vídeos aqui sabe o que eu gosto de falar Isso é porque vocês só veem o que eu editei, cara Se vocês vissem o material bruto, mano, vocês iam ficar louco Às vezes ali é vídeo de 15, 20 minutos E recentemente eu comecei a utilizar uma coisa aí que é vir aqui na edição E acelerar o vídeo pelo menos enquanto eu estou ouvindo o que está se passando Então eu venho, por exemplo, aqui em velocidade Deixa eu desativar essa opção aqui de cima E eu aumento um pouco da velocidade No caso do projector, quando eu aumentar ele desativa o áudio aqui Mas você pode ver aqui, reativar E eu sei que às vezes eu fui lá e falei alguma coisa errada Eu acabei repetindo para poder ficar melhor na edição depois Ou eu falei alguma coisa que eu precisava colocar em tela Uma imagem, uma referência Ou pelo menos lembrar de anotar Tipo, eu falei alguma coisa aqui Então eu vou ter que colocar na descrição algo depois E aí é só você aumentar a velocidade aqui do vídeo E ir revisando ele, cara Basta dar um play E para a galera que acha que eu falo rápido, mundo É porque vocês não escutam essa minha voz aí todo dia editando Porque aí sim vocês iam ver E através desse processo aqui Você pode ir escutando E aí você percebeu, por exemplo Que em determinada parte aqui Você falou algo errado O que você faria seria sair daqui Vê mais ou menos a parte onde você falou alguma coisa errada E aí você vem aqui Clica apenas no efeito, né Tira o efeito de velocidade E vai lá e arruma Infelizmente, cara Quando eu tiro o efeito de velocidade Por exemplo Eu vou tirar o zoom aqui o máximo Quer ver, olha Poderia deixar ele bem simples assim, né Bem pequeno Para quando eu viesse aqui aplicar esse efeito de velocidade Eu apliquei ele aqui, né Ele vai ficar menor ainda Vou ativar o áudio Eu poderia ficar escutando, né E aí, beleza Eu vi que, por exemplo Aqui mais ou menos Tinha alguma coisa Só que se eu vier aqui E tirar o efeito de velocidade A setinha onde está a edição Ela vai continuar nesse mesmo ponto, cara Ela não vai automaticamente ali Um pouco mais para frente Eu tenho que procurar o ponto aqui Mas, dependendo se fosse um vídeo muito grande Cara, o tempo que você economizou aqui Escutando em velocidade mais rápida Compensa o tempo de você vir aqui E fazer esse ajuste E às vezes É só pela revisão também Então eu quero revisar esse vídeo aí Para ver se ficou legal, cara Dar uma passada rápida ali Em vez de pegar e só ficar fazendo isso daqui Que você vai ver uma coisa ou outra Pode ser que apareça um frame ou outro ali Que você não vai ver integralmente Você pode pegar, acelerar e vir para cá No caso aqui do KineMaster Esse recurso permite que você acelere o vídeo Em até oito vezes Você não está enganado, cara É coisa para caramba Deixa eu ver Oito vezes Mas eu recomendo não passar muito De dois Geralmente eu utilizo um e cinquenta Um e oitenta Mas se você estiver com muita pressa E quiser revisar o vídeo aí Essa é uma boa tática E é claro Não esquece que tipo Eu fui lá E identifiquei que eu tenho que editar Alguma coisa rápida aqui Vem Desativa o efeito Faz os cortes e tal E aí você volta Coloca o efeito naquela outra parte Que você ainda não viu E continua Infelizmente Ou talvez felizmente Você não pode editar um vídeo Que já esteja acelerado, né? Então se eu colocar o efeito De velocidade aqui Vou aumentar um pouco E eu sair Eu clicar novamente Eu não tenho uma parte Pelo menos aqui Para cortes, né? Eu posso fazer qualquer outra coisa Tipo Mexer na visão panorâmica Colocar cor e tal Porém corte mesmo Eu não poderia fazer Mas se eu precisasse fazer Alguma outra coisa Aí você poderia vir aqui E editar E essa aqui É uma dica meio diferente Cara, eu não sei Quantas pessoas vão acabar Utilizando dela Mas eu queria comentar aí Porque é uma coisa Que eu utilizo Nas minhas edições No Projector aqui Ela funciona mais ou menos No Climaster Como eu não consigo dar play E movimentar a velocidade Ao mesmo tempo Talvez ela não funcione Tão bem Mas vocês já podem tentar Adaptar Se tiver algum outro editor Que você utiliza E o esquema de velocidade dele Permita que você edite Mesmo com a velocidade Ali em andamento Então eu fui lá E acelerei o vídeo muito E eu puder editar Mesmo com o vídeo acelerado Isso aí pode funcionar De uma maneira ainda melhor E como não é uma coisa Muito óbvia Às vezes até uma coisa Que você já viu E testou E acaba esquecendo Eu queria ter comentado Aqui com vocês Como eu falei, cara É uma pequena dica Mas eu espero que ajude aí Se você gostou Se te ajudou Não se esquece De estar deixando o seu like E se você também tem Alguma dica Alguma set Para poder editar Os vídeos mais rápido Ou organizar eles melhor É só estar deixando aí embaixo Eu já falei disso Diversas outras vezes Pessoalmente Eu recomendo olhar Aquele vídeo lá Das engines Lá eu dou algumas Outras dicas também Sobre como organizar Os arquivos Para que serve Uma engine Template E é algo Que eu recomendo muito Vai levar também Que os editores Como o Projector E o KineMaster Também tem focado muito Em otimizar a sua edição Colocando por exemplo A possibilidade De você poder salvar Esse projeto Como alguma outra coisa Duplicar ele Para poder acabar Reutilizando os moldes Ali em outro lugar Depois em outro vídeo Sabendo que a galera Que edita vídeos aqui Faz isso constantemente De qualquer forma Se você gostou do vídeo Deixe o seu like E se você também não gostou Fique à vontade Deixe o dislike Galera Mantenha calma Jogue o jogo Falou E até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON